Música Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, 27 de abril, o deputado estadual do PP, PP Colasso, destacou em seu pronunciamento na tribuna a necessidade de mais investimentos no aeroporto de Jaguaruna, que fica localizado no sul do estado. Segundo o parlamentar, com mais de um milhão de habitantes na região, hoje o aeroporto precisa de recursos para que possa criar mais oportunidades de desenvolvimento, tanto pelo transporte de cargas quanto em voos comerciais. Nós vamos começar a operar agora, a partir de maio, três voos diários, hoje em dia são dois, a partir de nove de maio são três voos diários para São Paulo, Congonhas, São Paulo-Guarulhos e São Paulo-Campinas. Já existe uma possibilidade nos próximos meses de quatro voos diários de operação, então o que a gente alerta aqui é que haja esses investimentos, a gente se fala hoje em torno de mais de 40 milhões de reais para esses investimentos que são necessários para que a gente possa fazer com que esse aeroporto tenha a pujança necessária para criar a geração de negócios, de riqueza para todo o sul catarinense. E aí E aí E aí E aí